Aleluias, glória a Deus, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, o eterno louvou. Santo Pai, eterno Deus, estamos mais uma vez em Teu templo, em Tua casa, Senhor, para colocar diante de Ti, Deus, em nossas orações, os nossos pedidos, a nossa súplica. Senhor, nós queremos começar pedindo, Deus, pelas famílias que estão sendo afligidas nesta guerra, Senhor. Pai, Tu sabes o quanto está sofrendo o povo, Deus, que está ali debaixo dos bombardeios, as crianças, Senhor, especialmente os pequeninos, que são doentes, Pai, que passam por tratamentos, pessoas idosas. Oh, Pai querido, a Ucrânia está ali, Senhor, nessa situação, Deus. Nós sabemos, Pai, que o interesse econômico dessas nações são grandes, Pai, para explorar, para pisar, para humilhar as nações pequenas. Homens que não pensam, Deus, que um dia estarão diante do Senhor para prestar contas dos seus atos, dos seus feitos. Deus, mas Tu és o Juiz de toda a terra. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Por isso, clamamos pela Tua misericórdia, para socorrer aquele povo. Socorrer, Deus, os povos de todas as nações, que estão debaixo do jugo dos tiranos, debaixo do jugo daqueles que não se importam com ninguém, somente, Senhor, com eles mesmos, amantes de si mesmo, Pai. Mas, Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós pedimos justiça, Tua justiça, a justiça do Senhor, para que seja feita, Deus. Nós sabemos, Pai, que o controle de toda a humanidade, de todo o universo, dos céus, da terra, está em Tuas mãos. É o Senhor que pode todas as coisas. A Tua Palavra Santa diz que, diante do Senhor, todo o joelho se dobrará. E nós sabemos desta grande verdade bíblica, Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de Ti, Deus. Por isso, Paisinho querido, Deus amado, nós pedimos que haja, Senhor, a Tua ação nestas vidas, a Tua proteção para esses necessitados e desamparados. Desamparados, Senhor, pelas chuvas, desamparados pelas catástrofes, desamparados pelos homens que detêm o poder, Deus. Oh, Pai, a Tua Palavra diz que, naquele grande dia, todos prestarão conta contigo, Deus. Isso conforta o nosso coração, porque a Tua Palavra diz que o Senhor é o justo juiz. e todos se dobrarão diante de Ti, Senhor, para ouvir o Teu julgamento. Deus, abençoa, Deus, os necessitados, os que estão precisando de emprego, quantos estão aí, meu Deus, batendo de porta em porta, muitos se humilhando, Deus, para arranjar o pão de cada dia para as suas famílias. Socorre o Senhor, abra as portas, meu Pai, e os abençoa, meu Deus. Abençoa com a cura os doentes, abençoa com alegria os desesperançados e tristes de coração, os angustiados que tenham, Deus, a liberdade. Senhor, os cativos sejam libertos dos vícios, das drogas, do pecado, meu Deus. Pai, abençoa Teu povo, Senhor, os crentes de toda a terra, Teus filhos, Deus, que clamam pelo Teu nome, que oram, Senhor, e clamam diante de Ti, pedindo a Tua presença, pedindo, Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa quebrar o jugo, que o Senhor possa, Deus, trabalhar em Suas vidas, abrindo portas, derramando das janelas dos céus, as bênçãos sem medidas, prometidas em Tua palavra. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos, meu Pai, porque grande tem sido, Deus, a Tua misericórdia, que tem nos alcançado a cada dia e por isso estamos aqui dizendo que nós confiamos em Ti, Senhor, que os nossos olhos estão postos em Ti, esperando pela Tua providência. abençoa a todos, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amados, a Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a igreja, os irmãos que estão em casa, no trabalho, onde você estiver, acompanhando pela internet, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Eu quero fazer uma leitura em 2 Coríntios, capítulo de número 12, para a nossa meditação e crescimento. 2 Coríntios 12, nós vamos ler a partir do versículo 1, esta palavra santa e poderosa para nossas vidas. A epígrafe, o título desse capítulo diz, a visão celestial, o espinho na carne. 2 Coríntios 12, a palavra do Senhor vai assim dizer, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos se no corpo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. de um assim me gloriarei, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, se não nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espio na carne a saber o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte louvado seja o nome de Jesus essa palavra irmãos é uma palavra que serve para todo crente é uma palavra de edificação espiritual Paulo começa falando aqui ele já começa dizendo conheço um tal homem esse homem era ele próprio que foi arrebatado ao terceiro céu Paulo foi um homem que sofreu muito muito para fazer o trabalho do Senhor no capítulo anterior no capítulo 11 ele vai falar dos açoites que levou em praça pública ele vai falar das prisões dos naufrágios da perseguição por parte do império romano por parte dos religiosos do qual grupo ele fazia parte que eram os fariseus por parte dos irmãos da fé que não entendiam o chamado dele e ele vai dizer que apesar de tudo isso ainda ali restava a preocupação com as igrejas e no capítulo seguinte Deus arrebata ele em espírito e leva ele ao céu foi uma recompensa de Deus para ele Deus estava dizendo vem ver aonde você vem morar Paulo vem aqui e quando ele chegou lá Deus expressou o amor a ele você já pensou o próprio Deus falando com você e dizendo do amor dele por você assim cara a cara no céu isso no terceiro céu na morada de Deus e as palavras que Paulo ouviu foram tão fortes que ele diz que eram palavras inefáveis inefáveis é palavras de amor que o homem não compete nem dizer ele estava dizendo foi Deus que falou o homem não tem competência nem para falar sobre isso só que isso trouxe a ele a soberba ele começou achar que era privilegiado demais por Deus ter levado ele lá por ter falado com ele aquele homem santo naquele momento deu lugar a carnalidade deu lugar ao humano que residia nele ainda e começou assim a soberbecer é tanto que ele disse para que eu não me soberbecesse ele estava dizendo para que eu não achasse que eu era melhor do que os outros foi-me colocado um espinho na carne um mensageiro de satanás a bater na minha cara a me esbufetear e eu pedi três vezes a Jesus para desviar ele de mim e a resposta de Jesus foi Paulo a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza e ele vai e ele vai dizer então eu me gloriarei nas minhas fraquezas nas minhas angústias nas minhas dores nas minhas decepções porque eu sei que quando sou fraco é que sou forte essa palavra é muito forte essa palavra vai nos ensinar viu Arthur que Deus permite o espinho na carne que Deus coloca o espinho na carne para que? para que a gente não deixe de ter um coração quebrantado um coração contrito que Deus não rejeita no Salmo 51 no versículo 17 no 16 Davi disse se sacrifício te agradasse eu sacrificaria mas o sacrifício que agrada a ti Deus é um coração quebrantado e contrito você sabe o que é um coração quebrantado? é um coração quebrado é um coração sofrido é um coração que mesmo mesmo passando pelas lutas não deixa de amar a Deus não deixa de estar na presença de Deus é aquele coração que diz Deus eu estou passando por essa luta mas o Senhor está comigo Deus eu estou sofrendo isso aqui essa humilhação essa luta mas eu sei que o Senhor está contemplando e o Senhor está comigo isso é coração quebrantado é um coração que se deixa ser abatido que deixa o espinho na carne e diz Deus eu sei que na hora que o Senhor terminar o seu aperfeiçoamento o Senhor vai tirar esse espinho muitas coisas que acontecem em nossas vidas é um trabalhar de Deus para quebrar o orgulho para quebrar a soberba é para nos aperfeiçoar nós somos como diamantes na mão de Deus e Ele é o divino lapidador antes nós não tínhamos valor nenhum vivíamos no pecado era como uma pedra bruta jogada no chão joga aí no terreno da igreja uma pedra diamante que você passa a dar um chute você não dá valor porque você não sabe o que ela é você não sabe que ela é um diamante mas pegue essa mesma pedra de diamante coloque na mão de um lapidador que ele vai lapidar a 1200 graus celsius passando pelo buril pelo esmeril e depois ela vai ficar uma pedra brilhosa que de longe você vê corre pega e bota no bolso vou levar para mim você quer assim como Deus te quer o diabo quer também meu irmão você torna ser algo desejável até pelo cão o cão gosta de atentar é crente ele não mexe com quem está no mundão que já é dele e esse trabalhar de Deus é para nós nos aperfeiçoarmos aquele momento em que você ouviu aquela palavra dura que feriu seu coração teve a permissão de Deus para abater para você não querer ser melhor do que ninguém para você entender que Deus está trabalhando na sua vida Paulo vai dizer aqui eu estava soberbo eu estava me achando privilegiado eu estava dizendo eu sou o único que Deus me trouxe aqui no terceiro céu e ouvi palavras carinhosas de Deus e quando ele voltou à terra ele disse eu sou bam 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 Deus diz é não você é mais um que eu amo tome aí um espino na carne aí para você Deus é tremendo irmãos e nós temos que vigiar tem gente que não sabe da história porque eu já contei na rádio e tv pão da vida a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da boca viu pastor marco pastora mestre o que sai da boca é o perigo os fariseus estavam vendo os discípulos de jesus chegaram numa casa os fariseus acompanhavam para ter o que acusar jesus e os discípulos chegaram naquela casa e a família preparou a comida e os discípulos foram logo para a mesa e começaram a comer e os fariseus tinham o costume de lavar bem as mãos higienizar as mãos que era para as mãos não estar imunda quando tocar no alimento e disseram teus discípulos não sabem que o nosso costume é lavar as mãos para não tocar com as mãos imundas no alimento e come com as mãos sujas estava dizendo eles vão contaminar o alimento e vão engolir o alimento contaminado qual foi a resposta de jesus mal não faz o que entra pela boca o que entra pela boca vai para o estômago e é lançado fora mal faz o que sai pela boca por isso que nós temos que ter cuidado eu certa vez irmãos preciso contar rapidamente esse testemunho para edificar os irmãos a minha esposa preparou um almoço maravilhoso três tipos de carne chamou meus filhos todos eu trabalhava igual um condenado tinha dia de eu trabalhar 18 horas por dia eu estava ali na minha casa vi meus filhos todos sentados naquela mesa e eu me enchi de orgulho mas o orgulho fere fere o crente porque Deus fere o orgulho no crente coloca o espinho na carne e quando eu vi aquele almoço a mesa repleta de comida de tudo com suco não sei quantas espécies refrigerante eu cheio de orgulho falei para meus filhos eu só acredito na força do trabalho eu estava dizendo para eles que aquele que comer na mesa era eu que tinha colocado com o meu trabalho ah irmãos que hora triste aquela que eu falei isso Deus olhou assim e falou e é você só acredita na força do trabalho então você está achando que essa comida quem colocou foi você pois eu vou dar uma paradinha em você para você ver que é que tem sustento também botou 3 hernias de disco foram meses de sofrimento e dor 10 dias em cima de uma cama não aguentava nem andar de carro que doía tudo eu tinha aquele fusquinha do amor nem um fusquinha do amor eu conseguia entrar nele tamanhador e durante esses meses não faltou feijão não faltou arroz não faltou nada Deus disse quem é que sustenta é você ou sou eu que sustento eu falei é o Senhor que sustenta eu peço perdão depois que eu me humilhei depois que eu chorei depois que eu clamei Deus me curou eu passei pelo especialista doutor André Lima ele está em Mossoró mas ele é um dos melhores do Brasil concurso de especialização nos Estados Unidos ele olhou o exame que eu fiz e falou aqui é um caso cirúrgico e eu fiquei triste porque cirurgia de coluna às vezes dá certo mas às vezes dá errado eu comecei a olhar os vídeos de cirurgia na internet e sofria demais com aquilo enquanto eu sofria Deus usava a minha esposa minha neguinha para dizer Deus vai te curar você não vai fazer cirurgia e eu no computador vendo cirurgia e ela ei não adianta ver isso aí não não adianta você não vai passar por isso Deus vai te curar e de tanto ela falar eu comecei a criar fé e de repente eu parei de sentir dores comecei a me abaixar irmãos eu não conseguia nem fazer assim porque doía eu ficava em cima da cama igual uma estátua para não sentir dor quando meus filhos me levavam para o médico eu ia com as duas mãos parando no banco do carro eu dizia vá só pelo asfalto que se fosse no calçamento aquela trepidação aquilo era dores terríveis aquela injeção de prospan você só pode tomar uma por mês eu tomava uma por dia porque era a única que aliviava as dores eu estou contando isso aqui sabe para que? para que os meus irmãos não se ensoberbeçam porque se se ensoberbecer Deus bota o espinho na carne Deus abate porque Deus não gosta de filho orgulhoso nem soberbo e um dia eu fui fazer os exames novamente entrei naquela máquina lá naquele túnel fiz os exames eu tinha hérnia de disco na L3 L4 e L5 irmãos eu tenho os exames para provar essas três vértebras estavam mais irrigadas do que as outras é como se nunca tivesse sofrido desgaste nenhum quando Deus faz faz bem feito e hoje Deus está dizendo assim o que você está passando é eu trabalhando na tua vida alegre-se com o meu aperfeiçoamento porque não existe lapidação que não arranque pedaços Deus está trabalhando ai quando ele trabalha você vai ficar bem bonitinho irmã você vai ficar bem lindinha porque Deus trabalha e deixa você lapidada amém pastor Marcos Barbosa vai nos trazer a pregação da palavra hoje mas eu queria chamar ele para louvar um hino que o pastor louva bonito viu pastor está em Russas esse final de semana está indo com a pastora Méssia para a Sul ainda está dando assistência a nossa igreja em A Sul porque o novo pastor só assume lá no começo do mês então o pastor Marcos está cuidando de lá e cuidando da reforma do prédio lá em em Russas mas o pastor Fagner para abrir muito em breve a igreja lá em Russas para a glória de Deus né vamos trazer um louvor então com o pastor Marcos Barbosa e daqui a pouco ele vai nos direcionar na palavra do Senhor pronto aleluia glória ao nome de Jesus abençoado é o povo de Deus santo Pai eterno e poderoso Deus nós abençoamos Senhor em nome de Jesus todos os dizimistas e ofertantes da tua igreja pedimos Deus que o Senhor atenda aqueles que fazem votos e propósitos com a casa do Pai e abra as portas para todos que desejam ajudar a tua obra é isso que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus amém obrigado Netinha pastor Marcos Barbosa vai nos trazer a palavra de Deus nesta tarde vamos orar pelo servo do Senhor Santo Deus maravilhoso Pai aqui está teu filho separado para o exercício do apacentar ovelhas usa ele Deus como o Senhor tem usado com poder e glória e nós pedimos a tua proteção Pai para o pastor Marcos Barbosa e toda a sua família todas as ovelhas que estão debaixo do seu cajado é isso que pedimos em nome de Jesus amém glória a Deus aleluia queridos eu quero trazer uma palavra aos nossos corações peito no tempo quero rogar as orações da igreja a nosso favor para que o Senhor nos ajude a obra dele estávamos em Rússia estamos ali indo agora a sul culto Nova Esperança culto na casa de uma pessoa que achou que não é crente mas que recebeu uma bênção e solicitou um culto na casa dela nós estamos indo lá fazer esse culto de agradecimento na casa daquela mulher Simonsori para que o Senhor venha tocar corações e venha salvar Nova Esperança Deus está dando crescimento pastor e eu tenho me surpreendido com o crescimento daquela igreja né Jesus está salvando um povo muito duro de coração mas que através dos sinais maravilhas que Deus está fazendo na vida dos seus servos que ali se congrega na nossa congregação outras pessoas estão vendo que aquela igreja é uma igreja que prega o verdadeiro Deus vamos continuar orando pela obra do Senhor ali na cidade de Açú uma unidade Nova Esperança e agora também nos cubra com as orações ali nesse novo desafio na cidade de Rússia do Estado do Ceará ontem nós estivemos na reforma do prédio restaurando a pintura toda a parte ali né na estrutura do prédio fazendo uma nova instalação hoje eu saí deixei o Fagner lá também dando continuidade o eletricista e agora a tarde colocar os ventiladores e ajeitar toda a parte que falta na elétrica os irmãos olhem para que Deus também venha abençoar a obra do Senhor da pão da vida ali na cidade de Rússia no Estado do Ceará querido se eu quero se perca de tempo queria que você abrisse a Bíblia glória a Deus serei breve naquilo que o Senhor colocou ao meu coração eu estava dizendo o Elis ali eu passei por ele 1ª Reis capítulo 17 estava dizendo o Elis que cada dia mais está se tornando difícil a gente pregar aqui na sede da pão da vida porque Deus está levantando bons pregadores né o Elis é um rapaz senhor senhor rapaz né jovem ainda bem casado está sendo também um instrumento de Deus para edificação da igreja do Senhor como outros pregadores que nós temos aqui né bons pregadores e quando a gente recebe uma oportunidade dessa a gente treme ainda nas bases né o nervosismo ainda bate apesar de não termos um grande número aqui mas o temor do Senhor faz com que a gente seja dependente dele para que ele venha nos usar nessa tarde para vidas especiais como é você que está aqui nessa noite nossos irmãos também do Youtube aleluia então oreis por nós para que a graça do Deus seja sobre as nossas vidas e Deus venha falar através dessa palavra capítulo 17 de primeira reis diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 2 veio-lhe a palavra do Senhor dizendo retira-te daqui vai para o lado oriente e esconde-te junto a torrente de querite fronteira ao Jordão beberás da torrentes e ordenei aos covos que ali mesmo te sustente agora o versículo de número 8 e 9 então lhe veio a palavra do Senhor dizendo dispõe-te e vai a Sarepta que pertence a Sidon e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida amém meus irmãos nós estamos dentro de uma campanha de portas abertas e é bem interessante essa campanha nos dias atuais porque nós estamos percebendo que cada dia mais que se passa as coisas se tornam mais difíceis principalmente para nós cristãos que a cada dia mais nós começamos a perceber que o evangelho verdadeiro o evangelho genuíno tem um pouco se distanciado de algumas igrejas alguns pregadores tem pregado muito sobre o evangelho próspero um evangelho sem renúncia um evangelho que as pessoas chegam e não ensinam a renúncia para que haja um derramamento das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas quando eu olho para o texto lido nessa tarde eu compreendo sobre um princípio de Deus na vida do profeta o próprio profeta tinha profetizado esta crise Deus se responsabiliza de cuidar do seu servo enquanto esta crise durasse ou seja enquanto a porta que o próprio profeta profetizou que se fecharia Deus providenciou o sustento na vida do seu e a primeira coisa que eu entendo que levou Deus a suprir a necessidade do profeta em meio a uma crise foi o princípio da obediência o princípio da obediência gera milagre em nossa vida quando nós decidimos obedecer a palavra de Deus porque o texto é bem claro no versículo dois que nós lemos que a palavra do Senhor veio até o profeta Elias e quando a palavra do Senhor veio até o profeta Deus pediu ordenou que ele retirasse da localidade da localidade que ele estava atual para ir para um rio um rio querite só que eu entrando dentro desse texto começo a entender que quando nós nos disponibilizamos a obedecer a palavra do Senhor a bênção já tem recebido uma ordem de Deus para me acompanhar quando nós cumprimos os mandamentos de Deus nós não precisamos nos preocuparmos com a porta que está fechada porque quando um crente obedece o princípio de honra e o princípio da obediência Deus abre porta onde não tem porta quanto estão me entendendo diga amém quando você se disponibilizar para ouvir e quando eu ouço essa palavra ouvir principalmente uma voz que vem do trono soberano eu tenho que estar em conexão com o céu em oração em obediência e cumprindo o princípio que o senhor requer de mim para que ele abençoe a minha vida quando nós olhamos para a igreja atual nós percebemos que são poucos os que estão cumprindo este princípio de obedecer a palavra de Deus parece que o povo está vindo mais em busca das bênçãos não em busca do abençoador primeiro eu tenho que obedecer o abençoador porque a minha bênção depende dele a porta se abre dependente da vontade soberana dele não adianta nós virmos para o pocinho de Jacó não adianta nós pagamos o preço se nós não estivemos conectado com aquele que pode me abençoador nós estamos aqui porque nós adoramos a ele independente do que ele vai fazer eu não quero saber se ele vai fazer porque quando eu começo a entender só será que ele vai fazer eu começo a me angustiar pastor porque cria em mim duas expectativas ele pode mas se ele não fizer será que eu vou adorar será que eu vou exaltar será que eu vou tentar dentro da campanha não para receber mas primeiro para dar porque é melhor dar do que receber e nós estamos aqui em um culto para oferecer a ele o nosso sacrifício a nossa obediência a nossa gratidão a nossa redenção a nossa oração o nosso louvor a nossa lágrima as nossas preocupações se esquecendo da porta que está fechada se esquecendo dos problemas e dizendo para ele eu vim aqui hoje não sei como eu cheguei não sei como eu estou mas eu vim aqui entregar me derramar dar o melhor de mim e quando você adora com a porta fechada Deus está abrindo a janela do céu para suprir as suas necessidades aleluia olha o interessante que a bíblia vai dizer que Deus chega para o profeta e diz profeta você vai para o querido você profetizou que não choveria eu vou aqui eu queimando na chuva mas você tem conexão comigo olha que palavra que irmão você tem intimidade comigo eu vou cumprir aquilo que você profetizou segundo a sua palavra a bíblia diz que ele profetizou a seca nem ovário nem chuva segundo a palavra dele então a chuva estava dependente dele aí Deus cumpriu porque Deus recebeu aquela palavra e cumpriu que ele estava profetizando só que Deus é tão bom Deus sabia que a crise era grande por causa da falta de chuva que Deus disse não vai chover mas também não vai faltar o teu sustento aleluia você está preocupado com a chuva não se preocupe com a chuva porque aquele que está dentro do teu coração nesta tarde neste pocinho de jacol vendo as tuas preocupações vendo a tua ansiedade vendo o teu sofrimento vendo a tua lágrima porque quando Deus olha para dentro de você Deus sabe antes de você pensar antes de você pedir mas se você veio aqui com o sentimento de apenas adorar a ele pastor como eu posso adorar a um Deus e as portas estão fechadas vamos para a Bíblia Sagrada a palavra de Deus diz que conta a história de dois missionários que estavam em uma cidade pregoando a palavra de Deus e foram presos porque realizou o milagre de libertação na vida de uma jovem a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão e o que é uma prisão bastou-se em um lugar de angústia de sofrimento e de tortura ou seja eles não fizeram daquele ambiente um ambiente de sofrimento para vocês eles fizeram aquele ambiente de dor de sofrimento de angústia de tortura um altar levantado para adorar o nome de Deus para adorar o nome de Jesus e a Bíblia Sagrada diz meus amados irmãos que dentro deste ambiente perturbador na vida dos missionários eles oravam e cantavam hinos a Deus aí no versículo mais recente vai dizer no reciclo anterior vai dizer que eles adoraram e que de repente as portas das prisões começaram a ser abaladas sabe o que aqui está faltando de você? você adorar a Deus dentro deste ambiente de luta aleluia sabe o que aqui falta para nós esquecermos as preocupações as angústias as ansiedades que às vezes quer que eu adiante as coisas o tempo de Deus e me controle não Deus falou comigo que Ele vai abrir a porta Deus falou comigo que Ele vai abrir a porta da salvação dentro da minha casa Deus falou comigo que Ele vai fazer um milagre na minha vida Deus falou comigo que eu sou filho dEle que eu sou filho dEle o Pai vai me abençoar eu vou ficar quietinho quietinho irmão não significa que você não esteja no centro da vontade de Deus vindo para a igreja quietinho significa que você tem que entregar toda a tua vida naquele que pode fazer por você o que você não pode fazer e o que que diz Paulo lá na carta aos Efésios capítulo de número 3 verso de número 20 ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que eu penso tudo que eu peço ou seja antes de você pedir Deus já está providenciando Deus providenciou a bênção para Elia antes que Elia fosse para o querido quando estão me entendendo pelo amor de Deus Deus quer que você cumpra o princípio da obediência porque quando você cumpra o princípio da obediência você não precisa ficar preocupado com a porta que tem que ser aberta quando você cumpre a porta já está se abrindo porque ele tem a chave que abre todas as portas para a tua vida aleluia mas a água se acabou deixa eu apressar aqui e agora pastor acabou aí Deus diz assim para Elia saia daí acabou a água o rio secou vá para Sarepta eu tenho dado ordem a uma mulher para te dê de comer imagino a Elia saindo do querite com aquela sensação que iria para um lugar melhor porque quando Deus tira a gente da prova a gente acha que agora não vai ter mais prova não vai ter mais luta as portas vão estar abertas eu já passei pela prova já fui aprovado só que nós somos como um aluno dentro de uma sala de aula nós cumprimos a prova tiramos um dez somos aprovados só que no próximo ano vem provas novamente e se você for um crente relaxado você vai ser reprovado aleluia o crente irmão tem que viver de prova em prova porque quando o crente aprende a viver de prova em prova o crente quer viver nos pés de Jesus diariamente Senhor me tire desta prova mentira e deixa angustia já pensou se fosse só mil maravilhas talvez nem eu estivesse aqui nem você estaria aqui porque estava bom demais sem vir para a igreja mas nós viemos para a igreja porque nós necessitamos exclusivamente de adorar a ele nós não adoramos por aquilo que ele pode fazer na minha vida nós adoramos a ele porque ele já fez há mais de dois mil anos atrás quando você aceitou Jesus o teu nome foi escrito no livro da vida a maior riqueza que vai ser entregue na palma da tua mão nem o presidente da Rússia com todas suas armas ao seu favor tem poder de te dar mas aquele que manda na Rússia manda no Brasil manda nas Américas manda nos continentes desta terra vai te dar o galardão que você merece que você está buscando este galardão não é dado a ímpio este galardão é dado àqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito e em verdade aleluia eu decidi adorar a Deus independente daquilo que pode acontecer na minha vida daquilo que ele pode abrir porque a porta não aberta pode gerar uma ansiedade dentro do meu coração e a ansiedade pode roubar a minha intimidade com Deus gerando uma incredulidade e a incredulidade alimenta a falta a falta de fé e sem fé é impossível você agradar a Deus não venha para o pocinho de Jacó para receber venha primeiro para dar porque ele já tem dado ordem que as portas que estão fechadas na tua vida na tua casa na tua família nos teus negócios já estão se abertas enquanto nós estamos de joelho nesse pocinho de Jacó uma e meia da tarde um sol escaldante na cidade de Mossoró você pensa que Deus não está te vendo o teu sacrifício que muitas vezes você sai da tua casa preocupada com a situação adversária que você está enfrentando mas quando você se ajoelha que escuta uma palavra profética que decide adorar a Deus não tem como o teu pai não te responder Deus nesta tarde está dizendo enquanto vocês estão reunidos para me adorar eu já estou dando a ordem a bênção eu já dei eu não vou dar Deus não disse eu vou voltar por causa da tua disponibilidade de me obedecer eu já sei que você vai me obedecer então eu já fui primeiro lá na bênção e disse ei vá lá na casa de Maria vá lá na casa de Ana vá lá na casa da Jossa Net do pastor Chico vá lá chegue lá porque eles já estão cumprindo o princípio da obediência não tem como o pai não abençoar o filho que é obediente a ele irmão não tem aí ele vai vai para Sarepta quando chega em Sarepta ele é surpreendido imagino eu Raul porque ele vê uma viúva uma coitadinha de uma mulher talvez ele pensou que fosse uma mulher rica mas não era uma mulherzinha que estava catando os gravetozinhos que nem a minha mãe lá no sítio catava os gravetozinhos para fazer o fogo a lenha aleluia eu me lembro que quando eu era menino minha mãe dizia vá buscar os gravetos eu saia para dentro do cercado quebrar marmeleiro não sei se vocês conhecem aqui marmeleiro o pastor Chico conhece marmeleiro marmeleiro seco é igual a gasolina para fazer fogo e eu fazia aqueles fechos de marmeleiro amarrava com cordãozinho botava na cabeça e levava para a mamãe fazer o fogo durante a semana inteira aleluia glória a Deus era isso que a viúvinha estava fazendo catando os gravetinhos irmã netinha e a Bíblia diz que Elias vê aquilo ali e vai pedir a ela um pouco de água e a mulher vai buscar água para ela para ele e Elias pede para ela contar um pouco da sua história ela conta diz que não tem nada de comida é não ser um pouquinho de azeite um pouquinho de farinha vai fazer um bolinho o pastor Jocenete para comer com seu filho e depois esperar a morte só que a Bíblia vai dizer que Elias olha para ele e diz muito bem agora o princípio da obediência já não está sendo cobrado a Elias o princípio da obediência já passa a ser cobrado a viúvinha aleluia e a viúvinha olha para ele e diz olha eu só tenho um pouco vou fazer com meu filho vou comer ele diz foi bem foi vá agora faz primeiro para mim aleluia você quer que Deus faça alguma coisa por você aprenda a fazer primeiro para ele você quer que Deus abra a porta que você está tanto esperando comece a abrir a porta do teu coração e se derramar nesta tarde em espírito e em verdade adorando a ele dependente de quem vai pregar de quem vai louvar derrame a tua alma entrega toda a sua ansiedade as tuas preocupações no altar de Deus porque quando nós entregamos o nosso ser a ele ele se providencia de trabalhar ao nosso favor a Bíblia diz que Elias diz versículo 13 Elias lhe disse não temas vai e faz o que disseste mas primeiro faz dele para mim um bom pequeno e traz-lhe por aqui fora depois fará para ti mesma e para teu filho ele pediu simplesmente para repartir do que ela tinha para com ele eu vejo aqui acredito que não seja heresia o pastor pode me corrigir mas eu vejo aqui Deus falando pela boca do profeta pedindo que ela fizesse primeiro para ele era Deus dizendo faz primeiro para mim porque porque profeta profeta aqui era Deus falando para o povo era Deus pedindo faz primeiro para mim e quando ela se disponibilizou dentro do teu coração porque Deus já conhecia o coração dela não adianta você pedir se você não vai fazer não adianta você dizer que vai fazer se você está com a dúvida será que eu faço é aquele tipo de pessoa que faz um voto e que não paga é melhor não fazer do que fazer e não pagar porque isso gera maldição dentro da nossa vida se você fez um voto com Deus Deus vai cumprir o voto agora pague aleluia aí vem a palavra profética pastora de acordo com a disponibilidade que eu tenho de fazer primeiro para ele de obedecer primeiro a ele de cumprir as bem de cumprir primeiro a palavra de Deus aí vem a palavra profética na boca do profeta dizendo porque assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha da tua panela não se acabará e o aceite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra irmãos isso aqui é muito forte sabe por que Deus estava dizendo pode não haver chuva na terra agora não falta nem azeite nem farinha segundo a minha palavra na tua vida você está preocupado por que as portas estão fechadas obedeça as portas estão trancadas feito cadeado com cadeado pesado adore a ele obedeça a palavra dele porque princípio gera milagre princípio gera porta aberta deuteronômio capítulo de número 28 se atentamente obedecer os meus mandamentos e ouvirem a minha voz versículo 8 vai dizer eu determinarei quem é esse eu é o Senhor não é o pastor Marco não é o pastor Chico Chaga a quem nós temos respeito é o próprio Deus dizendo se vocês obedecer os meus mandamentos com atenção eu vou determinar que a bênção esteja nos teus celeiros que a porta vai se abrir que eu vou entrar com salvação na tua casa que eu vou curar o enfermo que eu vou libertar o oprimido Deus é quem faz a favor daqueles que obedecem a ele o que que Deus quer de nós obediência Deus só quer obediência pastor como eu aprendo a obedecer a Deus lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho guardei a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti eu vou falar Jesus sabe qual é o mal da nossa geração é porque tem distanciado desse dessa palavra profética se a nossa geração se aproximar desta palavra ele não vai se aproximar somente de um livro mas vai se aproximar do próprio Deus vai aprender os mandamentos de Deus e a nossa nação a nossa geração será uma nação abençoada e uma geração abençoada porque está escrito na palavra de Deus feliz a nação cujo Deus é o Senhor se eu obedeço eu não preciso me preocupar porque ele fará por mim aquilo que eu não posso fazer mas você pode fazer uma coisa que nem o inferno é capaz de interferir o que é pastor dobrar os teus joelhos no teu quarto em secreto aleluia e conversar com o pai secreto e ele vai te ouvir e ele vai abrir as portas que estão fechadas ele vai trazer paz para o teu coração preocupante porque você adora ele não dependendo da benção mas dependendo dele porque que você veio adorar no porcinho de Jacó porque você é dependente dele porque você decidiu adorar a ele então saia daqui nesta tarde com esta palavra profética para o teu coração adore a Deus independente de qualquer situação e aprenda princípio gera benção na minha vida quando eu obedeço Deus abre porta onde não tem parede que Deus abençoe essa igreja compra os mandamentos de Deus e se prepare porque as pinças vai cair como chuva na tua casa em toda tua descendência em nome de Jesus eita Deus eita Jesus é uma coisa já curto para botar esse espregador que só tem cada um melhor que o outro vão da vida está cheio de pregador abençoado e acabou queridos vamos ficar de pé para a gente orar porque a palavra foi poderosa viu e o pastor Marcos falou uma coisa interessante sobre a obediência a viúva do azeite ela foi atrás do profeta aí o profeta deu a ordem vai para tua casa pega vasilhas vazias não poucas pega muitas e fecha a porta ele estava dizendo o milagre é de porta fechada fecha a porta que o milagre vai acontecer ela recebeu o milagre encheu todas as vasilhas a bíblia diz que o azeite só parou de correr da boticha quando todos estavam quando ela disse traga mais um filho disse não tem mais não mãe está tudo cheio aí parou aí ela foi esnobar foi ostentar não ela foi lá no profeta de novo paga o que você deve e viva do resto ela foi obediente obediente antes e depois da benção né quando Deus disse pra Elias ir lá e Elias chegou e disse faz primeiro pra mim ela estava fazendo pra Deus porque quem faz para os profetas faz pra Deus o que é que a palavra diz Hebreus 6 10 porque Deus não é injusto para se esquecer do amor que tens pela obra dele pelos seus santos sabe o que é que a palavra está dizendo Deus recompensa quem ama a obra dele e quem ama também os que fazem a obra dele o princípio da obediência é assinatura de contrato de benção e quem vai assinar não é ninguém não é o JC conhece ele né JC Jesus Cristo quando ele assina está assinado Pai Santo Deus amado obrigado Senhor obrigado Pai querido por mais esta semana da campanha louvamos o teu nome e agradecemos Deus sabemos Pai que o teu povo está recebendo já agradecemos portanto os testemunhos de bênçãos Pai nós louvamos o teu nome pedimos que o Senhor honre cada profecia de porta aberta porque grande é o teu poder tua honra e tua glória Pai e nós agradecemos por tudo meu Deus no nome do teu filho amado Jesus amém lembra daquele ato profeta das carteiras aqui hoje uma irmã de longe os irmãos estavam colocando aqui as carteiras ela botando lá na casa dela hoje ela já mandou o dízimo porque ela já recebeu o pagamento da primeira semana mandou o dízimo dizendo assim pastor eu estava desempregado há muito tempo mas quando houve aquele ato profeta eu tomei posse já estou trabalhando e as pessoas que trouxeram aqui vão ser abençoadas vão receber de Deus e no encerramento da campanha nós vamos fazer outro ato profético é queridos nós somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que a graça de Deus o imenso amor de Jesus os milagres maravilhas e prodígios de Deus e do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre a igreja diz amém aplauda Jesus Cristo Rei da Glória hoje tem culto de ensino e a campanha retorna segunda-feira no Pozinho Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe os irmãos do Youtube os irmãos e irmãs que são pão da vida à distância amém amém